Se você é iniciante aqui no YouTube e está com aquela dúvida com o El Jarbas Qual que é a medida certa da minha thumbnail, da minha miniatura personalizada Resumindo, da minha capa do meu vídeo do meu canal no YouTube Qual é a medida exata que eu vou poder estar usando para poder ficar perfeito Na tela do computador, do celular, de quem estiver assistindo os meus vídeos Vou revelar para você Olá, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, o Jarbas Matias aqui Se você ainda não me conhece, eu sou empreendedor digital e faço vendas pela internet todos os dias Sem sair do conforto da minha santa e bela casa Bom, é o seguinte, nesse vídeo vai ser uma grande avalia para você que está começando aqui no canal no YouTube E infelizmente ainda não sabe exatamente qual é o tamanho exato da sua capa do seu vídeo Então assim, é lógico que existem vários tutoriais aqui no YouTube mesmo Porém, se você ainda tem alguma dúvida, eu vou dizer para você de vez E é claro que se você usa o Canva, que é o site gratuito de design de foto Que eu uso até hoje nos meus vídeos Então se você gosta de vídeos com capas igual a minha Normalmente o pessoal fala, ah, essas capas só ficam bonitas assim porque você usa alguma coisa paga É lógico que quando você usar uma plataforma, um design pago, aí a capa fica mais bonita Fica assim, talvez tenha algumas coisas, umas letras, umas cores um pouco diferentes Porém, todas as capas dos meus vídeos que você está vendo aí, que você me acompanha Todas são feitas pelo Canva, ou seja, eu não gasto nada Simplesmente a minha criatividade e meu tempo para poder estar fazendo uma capa bem interessante para você Então, se você gostou desse tipo de vídeo, aproveita, se inscreve no canal Curta, compartilha aí Me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas E para os seus amigos, com quem você acha que também tem um canal e precisa de ajuda E entende algumas coisas E é claro, me segue no Telegram E que eu sou também muito tops e muito conteúdo gratuito para você Que está começando no marketing digital E é claro também, se você quer se aprofundar um pouquinho mais nessa área Tem um mini curso gratuito aqui embaixo E é claro, o Fórmula Negócio Online, que é o curso que eu fiz E que eu recomendo para todos vocês Antes de mais nada, de parar de ficar te enrolando aqui Eu vou dizer a importância de você fazer uma boa capa E por que a capa é fundamental para o seu vídeo no YouTube Porque ela precisa ser chamativa Ela precisa ser algo que a pessoa bata o olho e fala Poxa, o que aconteceu com esse cara? É uma curiosidade A pessoa tem que, naqueles segundos que ela está passando ali para escolher um vídeo Ou até a pessoa está assistindo um vídeo e tem aquelas sugestões Ou seja, as impressões do YouTube Que coloca o seu vídeo ali como sugestões para os próximos vídeos Ela tem que olhar e já falar Poxa, esse vídeo aqui vai ser o próximo Então ela nem vai se aguentar de tão curiosa Por causa do título, por causa da capa Da barra Da capa E ela vai acabar clicando antes mesmo de acabar o outro vídeo que ela está assistindo Então quando a pessoa faz isso no seu vídeo É porque o seu vídeo é muito bom Então é fundamental Que você tenha uma capa top Uma capa bem feita E a resolução dela também tem que ser boa Aí você vai perguntar Mas Jarbas, eu vejo vídeos de canais até grandes Que eles não capricham tanto na capa Sim, eles não capricham tanto na capa Mas você não sabe como que eles começaram no YouTube Qual era o público deles Se já tinham conhecido Porque quando você está no começo Você precisa Cara, você precisa de tudo para poder chamar a atenção Então, esse tipo de players Que não usam quase nada de Photoshop É uma foto comum Não tem nem legenda na foto E eles têm lá seus 1 milhão, 2 milhões de inscritos Ela achou, vamos dizer assim Então eles não capricham tanto Mas você que está no começo precisa se entender Que capa é fundamental E é o seguinte A medida certa para a sua capa ficar perfeita Aqui no YouTube Nos seus vídeos É de Anota aí 1280 pixels por 720 O que significa isso? Ela vai ter 280 de comprimento Por 720 de largura Ela vai ser exatamente a perfeição no dia de hoje Se o YouTube não mudar Que é a que encaixa certinho Totalmente no seu vídeo Então quando você for fazer um design Tudo que você for fazer naquela capa Vai aparecer Aí você perguntar Jarbas, mas como é que eu coloco isso no editor de foto? Como é que eu faço isso? Às vezes eu tenho que escrever? Calma que é o seguinte Nesse vídeo Como você viu aí na minha capa Você viu que Eu vou usar o Canva Então, mas você pode usar qualquer outro tipo de editor Simplesmente você não achar fácil A opção capa para vídeo no YouTube Você simplesmente pode colocar lá Essa resolução Em dimensões recomendadas Em dimensões diferentes E tudo mais Você vai lá e escreve E aí ele vai abrir a página Para você começar a fazer a sua capa Então, olha esse vídeozinho aí Rapidinho Que pelo Canva Você vai fazer mais ou menos assim Bom, galera Estamos aqui na tela do computador Então no Canva Você vai aqui na dimensões personalizadas No canto direito da sua tela Vai clicar nela Vai abrir essa aba com largura E altura do pixels Na largura Você vai colocar 1280 Por 720 Pixels E aí você vai colocar em Criar novo design E aqui vai abrir uma aba Onde você vai poder fazer a sua capa Do seu vídeo Das medidas perfeitas Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Simples, curto E objetivo Para você que está cansado De ficar vendo vídeos aqui De 10, 15 minutos E não está conseguindo resolver o seu problema Então, eu acho que eu resolvi o seu problema Então, agora é o seguinte Fundamental uma coisa Se você gostou desse tipo de vídeo Além de você curtir ele Eu quero te dizer Que se esse vídeo bater aí Pelo menos 50 likes Eu vou fazer a parte 2 De esse vídeo Que é fazer uma capa Ao vivo Na tela do meu computador Para você Vou mostrar o que é uma capa chamativa Vou dar algumas dicas Para você Dentro do Canva Exatamente Onde é gratuito E onde você pode aprender E fazer umas capas Muito tops Igual as minhas Que tem aí no meu canal Então, é claro Você tem que curtir Comentar esse vídeo E é claro Chamar as pessoas Para poder também Estar curtindo E vendo ele E com certeza Quando bater essa meta Eu vou fazer a parte 2 Fazendo uma capa bem legal Então, muito obrigado Por que você está aqui Não esqueçam De deixar aquele like Se inscrever no meu canal Que é fundamental Até a próxima Valeu E tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho